Música Diante de um ano financeiramente complicado, entre outros motivos pela pandemia do coronavírus, o São Paulo pode reforçar o elenco com peças já conhecidas. Quem tem agradado a comissão técnica é o meio atacante Shiloh, que ainda briga por uma vaga no elenco. O desempenho do jogador nos treinos tem sido bem avaliado pela comissão técnica de Crespo. Há a possibilidade, por enquanto, de o atleta de 23 anos ser aproveitado no próprio São Paulo nessa temporada. No São Paulo, uma das prioridades da direção na atualidade é emprestar novamente os jogadores que já estavam fora do clube e equilibrar a folha salarial em comparação ao ano passado. Júnior Tavares, Júnior, Jean, Trelles e Toró já assinaram compromissos com novas equipes, enquanto Everton Felipe também deve deixar o clube nas próximas semanas. Fora da lista do São Paulo para o Paulistão, Charlo, que tem contrato com o clube até janeiro do ano que vem, segue em período de avaliação às equipes, possui até o dia 9 de abril para fechar a lista de inscritos para a primeira fase da competição. Sem espaço no São Paulo, Charlo foi emprestado nos últimos anos para Goiás, onde disputou o último Brasileirão e Bahia. Recentemente, a Chapecoense procurou o jogador que pode ter um novo futuro no clube do Monumbi, caso confirme a boa avaliação nos últimos dias. O presidente do São Paulo, Júlio Cazares, indicou que o futuro de Gabriel Novas deve ser mesmo o Red Bull Bragantino. O mandatário tricolor admitiu que há conversas para a compra do atacante, que não teve espaço no time profissional após se destacar na campanha de título de São Paulo na Copinha em 2019. Atualmente, Gabriel Novas está emprestado à Bahia. No último mês, o São Paulo recusou uma oferta do Urahan Reds do Japão pelo atacante. Os valores não foram revelados, mas a oferta do Red Bull Bragantino parece ter atraído a direção são paulina. O Gabriel Novas é um valor que despontou no São Paulo. Essas oscilações acontecem. No Bahia mostrou muita qualidade. Realmente, existe um interesse do Red Bull. Não está oficializado, mas é um assunto que está muito bem encaminhado. É um grande valor, mas acredito que no Red Bull ele terá um espaço ainda maior e conseguirá crescer. Até para que o São Paulo tenha vendas futuras, porque o clube sempre inclui uma cláusula contratual que detém uma participação do clube em uma possível futura negociação do atleta, afirmou Cazares. Atualmente, com 22 anos, Gabriel Novas deixou o São Paulo antes de estrear no time profissional. Emprestado o Barcelona B, o atacante também passou pelo Córdoba da Espanha, antes de votar o Brasil para defender o Juventude. Desde o ano passado, o jovem revelado em Cotia veste a camisa do Bahia, pelo time baiano, marcou dois gols em sete jogos nessa temporada. O São Paulo ainda não conta com o Hernandes e o Reuelo nos treinos desta semana. Os jogadores continuam em tratamento de dores e não foram a campo no Cira Barra Funda. Em campo, o técnico Crespo comandou atividades focadas na parte técnica, trabalhando o enfrentamento de atacantes contra defensores e com muitas variações. Em uma parte do treino, titulares e reservas se enfrentaram em parte do gramado. O atacante Paulinho Boy, que vem se recuperando de uma artroscopia no joelho, está participando normalmente dos treinos, querendo mostrar seu futebol para a comissão técnica de Crespo. O que é isso?